De volta com um bastidor exclusivo, a Poração Minha e da Jussara Soares. Vamos pra lá? Câmera 1, vem comigo. O general Augusto Heleno pretende dizer à Polícia Federal em seu depoimento que não tem nenhuma relação, não tem nenhum conhecimento sobre a tal Abin Paralela e que Alexandre Ramagem despachava direto com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Essas informações nós duas recolhemos com pessoas do entorno de Heleno. O general não vai se pronunciar publicamente até a próxima terça-feira, data marcada para a oitiva para o depoimento dele na PF. Heleno está sendo ouvido porque ele comandava o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, órgão ao qual a Abin estava subordinada no governo Bolsonaro. Hoje, no governo Lula, ela está embaixo da Casa Civil. Segundo essas fontes, Heleno quer reforçar a ligação de Ramagem com Bolsonaro e seus filhos. A gente já explicou aqui algumas vezes para vocês, Ramagem, que hoje é deputado federal, era chefe da segurança do então candidato quando Bolsonaro tomou a facada em Juiz de Fora. Ele dispõe ali de muito acesso à família e de muita confiança de Bolsonaro, Carlos, Flávio e Eduardo. No meio militar, a convocação de Heleno para depor na investigação da suposta rede de espionagem não surpreendeu até por essa questão hierárquica. Ele era o chefe do GSI, ao qual a Abin respondia. No entanto, causa desconforto, principalmente entre os militares reformados, onde Heleno ainda possui bastante prestígio. As ordens no alto comando das Forças Armadas, no entanto, é não se envolver com esse episódio e seguir no processo de despolitização que tem sido tentado, que o atual comandante do Exército, Tomás Paiva, e o ministro José Múcio têm tentado implementar. Eu tenho Jussara Soares comigo para complementar essa nossa apuração. Jussara, já entrou todo mundo junto, mas eu vou dar a palavra primeiro para ela. Jussara, Heleno está muito calado. A gente teve que cavocar muito ali no entorno dele, mas pelo que a gente entendeu, a narrativa é um pouco essa. Olha, o Ramagem despachava direto. Ele também era um aliado muito próximo de Bolsonaro. É crível por tudo que você viu quando você era setorista do Palácio do Planalto no governo Bolsonaro? Raquel, tem alguns pontos que são bem importantes. É que, de fato, Alexandre Ramagem tinha uma relação diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Várias vezes encontrei Ramagem pelo Planalto saindo do gabinete presidencial. Isso ali, é claro, não tinha nenhuma questão sobre isso. Porém, Raquel, é importante a gente lembrar ainda aquela entrevista de Gustavo Bebiano, ex-ministro de Bolsonaro, que saiu do governo ali como desafeto de Carlos Bolsonaro. Bem, quando o Bebiano dá aquela entrevista no Roda Viva, Raquel, ele fala especificamente no general Heleno. Diz que o general Heleno foi convidado a fazer parte desse esquema de espionagem e Heleno demonstrou preocupação. Isso é muito importante nessa retomar o que disse Gustavo Bebiano na época. E aí, naquela mesma entrevista, Bebiano disse, não sei como ficou depois. Eu saí do governo e não acompanhei. Essa entrevista foi dada em 2020. Então, quando Bebiano se refere a essa tentativa de criar uma BIM paralela, que ele fala que Carlos chega lá com uma ideia de apresentando o nome de um delegado e três agentes da Polícia Federal, ele diz que Heleno foi consultado sobre isso e demonstrou preocupação. Pois bem, sobre esse ponto específico, talvez o general Heleno tenha muito o que dizer também, se de fato ele ouviu isso. O fato é que Bebiano não está, ele acabou falecendo dias depois de dar essa entrevista e agora Heleno, que foi citado, vai poder ali dar esses esclarecimentos sobre se houve essa ideia e qual foi a interferência. Mas é isso, o que nos dizem no entorno de general Heleno? Ele vai reforçar dessa relação íntima de Bolsonaro com Ramagem, que foi construída ali a partir do momento que Ramagem compôs, chefiou a segurança dele logo depois da facada em Juiz de Fora. Agora, Jussara, é interessante, né? A julgar pelo que o Bebiano falou, a gente não sabe onde está a verdade, a gente está só aqui juntando as peças do quebra-cabeça para quem nos acompanha. É diferente o Heleno dizer, eu não sabia de nada, Ramagem tinha linha direta, do que o Bebiano conta, porque o que o Bebiano conta é, ele sabia, ele demonstrou preocupação, mas se calou. Exato, Raquel. Tem uma, agora a investigação vai poder mostrar isso, por quê? Embora ele diga, ah, Ramagem tinha uma ligação direta com o Bolsonaro, a ABIN estava juridicamente ligada ao Gabinete de Segurança Institucional, chefiada por General Gusto Heleno, como ele também pode dizer que não sabia. Eu lembro que em alguns outros momentos, que tinha ali alguma crise na ABIN, a gente costumava bater lá no GSI para ter ali os clarecimentos. E esse argumento de que a ABIN é ali uma jurisdição de Ramagem, Ramagem ali está no GSI, mas tem tamanho para lidar diretamente com o Bolsonaro, esse é um argumento que era usado ao longo do governo, principalmente quando tinha alguma crise que envolvia Ramagem e ABIN. Raquel.